Hoje eu vivo até mais tarde Sou modelo paniquete, carrapada tá de saco Como o marulapalão, o loski tá na atividade Hoje eu faço muito cash, fiquei rico só com saco Olhei no VTAL, lancei hoje só acima do freestyle Pique de bandido, se toca XP Reboca piranha porque ela me pede pra correr perigo Senta o patroa, porque eu posso fazer? Senta pro LAC e também pro VT Mama o loski de quebra no beco, ninguém é obrigado, sei que quis se envolver Pode, pode, pode vir fuder, puta safada só quer lazer Palvina e meu copo pra nós beber Fico em roupa do grave, batalha Tropa só compra de cartão clonado, vadia senta fumando um passeado Cheio de ódio, se brota alemão, pode ter certeza que vai ficar furado Ataque é difícil, tu mete em sua marra, tropa da mexe que é outro embala Só vagabundo, pique do Carrara, sei que tu treme só de olhar na minha cara Eu me mama, sempre que tá com saudade ela chama Vagabunda deixa meu quarto em chamas, faça ele no céu sem sair da minha cama Passa a droga, dá-lhe viciado, vem cá, passa as notas pra mim que hoje eu vou enricar Vão cantando nos pato, o anjo de perreco se brota na reta, não vai te matar